Música Quando relembro o momento, eu disse a Deus a você, mas foi preciso melhor, pra mim e pra você também. Porque o seu cio me impediu, que continuássemos bem, o amor que uniu nossas vidas, entrou em construção com coisas baratas. Música Quando relembro o momento, o mais lindo, felizmente, o vento do portão, o sol volto e o espalho. Música Que pena ver meus sonhos tão lindos rolar no chão. Música Que pena, tanto amor que eu dei, tantos planos em ti, faz-me conformo a vida, é mesmo assim. Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. Música O amor que uniu nossas vidas, entrou em conflitos com coisas baratas. Música O amor que uniu nossas vidas, entrou em conflitos com coisas baratas. Música Que pena ver meus sonhos tão lindos rolar no chão. Música Que pena, tanto amor que eu dei, tantos planos em ti, faz-me conformo a vida, é mesmo assim. Música Música Que pena ver meus sonhos tão lindos rolar no chão. Música 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 Música